Bom dia! Tem minha casinha. Hoje é um dia especial porque o meu amor vem. O meu amor vem hoje é sexta-feira. E ele fica até domingo. E amanhã eu tenho um casamento. Então, comprei orquídeas. Casamento da minha melhor amiga. Vai ser no cartório. Devido a pandemia, só puderam escolher um padrinho a cada pessoa, né? Então, serão dois padrinhos. Então, amanhã cedo a gente vai pra Itapira. Mas a gente vai voltar pra casa. E aí, eu acabei de fazer comprinhas, né? De mercado. Porque o Rodrigo vem. Deixa eu pausar aqui, gente. Eu deixo o desenho quando eu saio pra ficar som. Aí já temos aqui frutinhas, cestinhas cheias. Olha isso. Isso aqui eu ganhei da minha irmã, gente. Uma caixa cheia de chocolate. Bolinho de rosca. Tem bolinho que eu tinha feito já. Mas já tá meio velho. Já não... sei lá, né? Isso aqui minha avó que me deu. E... Eu vi isso aqui no mercado. Isso aqui é muito caro. E eu sempre vejo em vlogs de pessoas estrangeiras, né? Das gringas. Que são... Lá onde minha mãe mora, nos Estados Unidos. Isso aqui é muito barato, né? Mirtilho. Mirtilho congelado. Gente, valorizem se você mora fora do Brasil. E isso daqui na sua cidade é barato. Frutas vermelhas ou framboesa. Porque aqui eu paguei nesse pote... Eu acho que foram 18 reais cada um. E eu vou bater com o leite agora. Ai, deve ser que é uma delícia, gente. Fica uma delícia. Eu amo mirtilho. Amo também framboesa. Eu experimentei quando eu tava lá nos Estados Unidos na minha mãe. Que lá é super baratinho. E eu sempre vejo vlogs, né? De pessoas com suas rotinas diárias e tudo mais. Eu acho que a qualidade de vida em questão de alimentos parece ser melhor. Me corrigiu se eu estou enganado. Porque tudo é mais barato. E eu sempre vejo, assim, num estado muito bom. As frutas, as verduras. E eu não sei. Aqui essas coisinhas diferentes, assim, são caras. Então eu vou fazer já já uma batidinha. Eu vou mostrar pra vocês. Abasteci a geladeira. Lembram quando eu fiz um vlog lá na minha mãe? Mostrando a geladeira. O que tinha na geladeira dos americanos, né? Que é totalmente diferente. Mas, ó, abasteci porque meu namorado vem. Isso aqui, gente, também amo. Que é nespera. Tipo uma mexinha, sabe? É muito gostoso. Isso e seriguela eu amo. Amo de paixão. Vocês querem tour pela geladeira? Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Que aí eu vou avaliar pra vocês. Pra ver quantas pessoas querem tour pela minha geladeira. Porque eu gosto de ver coisas de dano de casa. Coisas caseiras. O que tem na geladeira do outro. Eu gosto de saber diquinhas. Então eu sempre tô por dentro desses tipos de vlog, gente. Então, se você também gosta, comentem aqui. E felicidade de adulto, né? Louça limpinha. E roupa lavada. Que eu já tô estendendo ali. Já guardei a maioria das roupas. Eu ainda não tenho o meu varal. Eu ainda vou comprar varal de chão. Tô pesquisando varais mais baratos, né? Ui, tô escura. Então é isso. Eu vou fazer minha batidinha. Tô ansiosa. Porque o ribé... Não, senhora. Não. Esse é novo. Olha aqui. Bebê. Olha o que ela já pegou pra caminha dela. Angel ama tirar esse prego. E eu já dei falecimentos. Pra não ser quantas havaianas na minha vida. E também do Rodrigo. Ela acabou com duas. Ele ficou super chateado. E ele me deu essa aqui de aniversário. Porque a minha... Que eu amo. Aqui, ó. Eu amava essa havaiana. Que ela é furta cor. Não sei se dá pra ver no vídeo. Olha o que ela fez. Minha havaiana predileta. Predileta. No sol, gente. Essa havaiana fica linda. Linda, linda, linda. Aí ele leu 37, 38. Mas no Europa. Porque ia pra 35, 36. Bom, Brasil. Mas tudo bem. Eu tenho pé mesmo de princesa, né? 37, 38. Ai, que saudade de falar com vocês. Pela sua câmera. Porque eu tava fazendo vlog do meu celular. Enfim. Agora eu vou fazer uma batidinha. E já volto com vocês. Aqui, gente. Minha batidinha. Mirtilho. Frutas vermelhas. Leite e açúcar. Coloquei 3 colherzinhas de açúcar de café, sabe? Pra não ficar tão azedinho. E olha só. Eu estou escrevendo as cartinhas de vocês. Estão todas aqui, ó. Pra quem comprar meu pijama até dia 28. Ganhe uma cartinha minha. E eu estou escrevendo rapunho exclusivo pra vocês, gente. Porque, olha. É muita coisa, viu? Tá doendo. Tá tendo calo. Mas é calo de amor. Eu estou amando que vocês vão ter um pedacinho meu com vocês. Eu já escrevi 12 cartas aqui. Ainda faltam mais 6. Já deixei duas lá em Capira com o meu pai antes de vir. E é isso, né? Agora eu vou terminar aqui umas cartinhas. Terminar também de tomar aqui minha vitamina. Editar vídeo. A casa já está arrumada pra esperar o meu namorado. Ai, estou feliz. Hoje estou muito feliz que ele vem. Faz uma semana, 8 dias que eu voltei de Leabela. E eu já estava morrendo de saudade. Gente, agora são 6h30. É o horário que meu namorado ia sair. Demora uma hora e vinte, mais ou menos, pra ele chegar. Mandei ele enviar a localização assim que ele sair. Já tomei banhinho. E tudo pronto pra chegada dele. Hoje eu vou fritar umas coxinhas. E de entrada, se a gente ficar não muito empanturrada, a gente vai pedir alguma coisa gostosa. E é isso, gente. Estão aqui assistindo. É... Desejo Obscuro. Gente, Maite Perroni está arrasando. Eu assisti Rebelde e Cuidado com o Anjo. Eu sei que ela fez mais novelas, mas sou muito fã. Ela manda muito, gente, na atuação. E... Por falar em atuação, hoje chega o certificado do meu teatro do iniciante, das 80 horas que eu fiz. E agora, próximo semestre, em agosto, começarei. Próxima turma. Gente, são dois anos e meio de teatro. Já foi meio. Ai, ai, ai. E, pessoal, depois eu filmo pra vocês, quando o Rodrigo chegar e tudo mais. Gente! Chegou, meu amor! Chegou! E também a gente está vendo aqui, ó. Mostra você falando alemão. Não! Mostra. Não, eles já vão... Incrível! Eles já vão vendo os meus ASMRs. Acabou de sair o gameplay de Dark. E como está escuro, ela fica tentando focar, ó. Ai, focou. E olha quem está aqui, a ciumenta. Ai, amanhã... Tudo correria, gente. Amanhã eu filmo um pouquinho mais pra vocês, que eu vou pra Itapira, né, no casamento. Mas estou muito feliz. Essa é a quarta vez que ele vem. Né? Que absurdo. Faz quatro meses que você está indo aberto. Isso é. Ai, que legal que você está pronta. Eu acabei de fazer um vlog aqui, que eu ia falar que eu estou pronta. Só que ele não. Ele não está pronto, gente. Sai fora. Ele está no banheiro se arrumando. A noiva. Eu não vou sair agora. Pode sair. Sai. Pode sair. Estarei avaliando aqui, ó, dos pés da cabeça. Ai, mas minha coisa está tudo aí na sala. Não dá pra aparecer. Ih, gente, estou pronta. Olha o meu lookinho. Ainda não coloquei sapato. Já já vou deixar o neném na minha avó. Olha só o sol da manhã. Olha essa luz. E já já vi eu morrer. Porque ontem estava escurinho. Aqui é o único espelho que eu tenho de corpo todo, gente. Meu look. Só as baixinhas, ó. Adoro usar isso aqui. Yeah. Bom dia. Quem vai ficar na vovó? Não, vovó. Não. Na vovó? Ai, neném. Isso aqui é uma florzinha pra minha amiga de casamento. Que eu sou madrinha. Vou filmar essa xícara style de café de câmera que eu comprei há muito tempo atrás. Deu pra mim, olha. Há muito tempo atrás. Muito massa. É uma lente. Fiz cafezinho, ó. Me disse que tá bom. Então eu posso casar, né? Fiz café. Dá gostoso. Se nasceu o poder, não vem da. Gente, a gente saiu. Fomos pro casamento. Ela quer brincar. Eu não quero brincar. Você tá, eu ia dar um beijinho só. Ela já vai pegar. Deixa eu explicar. Eu fui no casamento, tudo mais. E eu esqueci. Fui vivendo a vida e esqueci de ligar a câmera. Mas o correto seria isso, né, gente? Né, meu amor? Onde? Aí a gente tá vendo agora Jogos Vorazes 2. Que o Rodrigo não tinha assistido. E amanhã meu bebê vai embora. Café da manhã. E esse aqui é o meu café da manhã. Vamos comer uma rosquinha. Globo Rural. A neném tá triste, meu amor. Você vai embora hoje? Linda, cadê minha meia? Quem que pegou? Cadê minha meia? Quem que pegou a meia? Você tá feliz com a sua bolinha de meia que você pegou ali da mala do Tito? Ninguém! Ela puxou sua mala e pegou a meia. Não, neném, não acredito. Dá minha meia. Meinha! Dá minha meia. Bronquinha! Dá minha meia. Ai, se eu puxar a piora. Ela tava jogando pra lá e pra cá toda feliz. Você vai ver. Você vai ver. Pegar a sua meia, você vai ver. Tô comendo o teu resminho já, olha. Um arrozinho a gente pediu. Fazia quatro meses que eu não pedi iFood. Falei pro meu namorado. Feijoada. Dobrimesa. Vamos comer, né? Vamos comer. Olha o meu look. Tem várias notícias no meu shorts. Não vai não, bebê. Ele tá indo embora, gente. Ah, tá tudo aqui. Vida de adulto, menina. Foi ótimo os três dias que você veio aqui. Eu te vejo daqui cinco dias. Ao menos. Ao menos. Quem que vai embora? É, a neném fica tão feliz quando eu te vejo. Gente, olha quanto lixo pra jogar. Em três dias, em duas pessoas. Né? Né? Olha isso, gente. Desde que o Rodrigo foi embora, como ela fica triste. Tá aqui na porta. Ai. Olha essa carinha. O titio foi. O titio foi embora, filha. Você tá com saudade dele? É? A mamãe também fica. Mas daqui cinco dias a gente vai ver de novo. É? Olha a lindeza. Você fica feliz, né, filha? Ela adora o Rodrigo. Ela adora. Bom, agora é fim de tarde. Eu vou continuar escrevendo as cartinhas de vocês. Aqui. Que é para os pijaminhas, né? Lembrando que é até dia 28. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Do... Na minha lojinha. Também do livro. Produtos que... Que levam, tipo, história do canal. Minha história. Eu acho bacana pra quem segue e gosta. Tipo, acha que o Rodrigo vai chegar todinha. Então bora trabalhar. Mão na massa, né? O punho dói, mas é com amor. Tá um fim de tarde tão bonito. Quer ver o céu assim? Tá um ventinho tão gostoso. Bom, gente. Agora vou finalizar esse vlog. Porque o Rô já foi. E eu vim aqui editar uns vídeos. E fazer outras coisas burocráticas da vida, do trabalho. E neném ali, ó. Deu um friozinho que eu coloquei até um casaquinho. E aí, dei uma TVzinha, dormi. E esse foi o dia. Esse foi o meu final de semana. Que eu amei. Muito obrigada, meu amor, por ter vindo. Matar saudade. Daqui cinco dias a gente se vê. É você. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Espero que tenham tido um ótimo final de semana. E um próximo final de semana pra vocês. Cheio de alegria e luz. Beijão.